Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança basta de imaginar Marinha de condal Quando há um pé de feijão Que asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu O que ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança gosta de imaginar 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 Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel, é, é, é Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel, é, é, é De longe não é feia, tem voz de uma sereia, cuidado não há toque, é lema, pode até te dar um choro Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel, é, é, é Se passa como louca, a chata vem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal